A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. Hoje, 30 de janeiro, na Avenida Cis Brasil, a loja Benoit, em conjunto com o grupo Amigos do Bem, está promovendo uma grande feira em prol dos animais. No local, uma tenda está instalada para receber doações em ração, pote de comida e água, cobertores, medicamentos e muito mais. Além de fazer a doação, você estará fazendo o bem para esses animais, Sua doação faz a diferença. Participe até às 18 horas de hoje. Amigos, estamos aguardando a visita de vocês aqui na loja Benoit. Tragam doações de ração, pode ser dinheiro, qualquer valor, que a gente vai reverter para a castração dos animais de rua, animais de pessoas carentes. Tragam remédio, remédio de vermes, remédio para pulga, remédio para carrapatos. Toda ajuda é bem-vinda. Casinhas usadas, roupinhas usadas, poleiras, potinhos para ração e para água. Toda ajuda é bem-vinda. Aguardamos vocês. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti